Olá, 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 olá! Hoje eu vou dar algumas dicas da espuma floral. Eu sei que quem é florista conhece isso de ponta cabeça, mas eu atendo gente, eu atendo muita, muita gente que está começando do zero, que não conhece nada de floricultura, que realmente não sabe determinadas coisas, algumas dicas pequenininhas sobre a espuma floral. E esse canal, como é para ajudar principalmente quem está começando, eu vou dar essa dica. Antes de dar essa dica, eu preciso falar uma coisinha que é a pergunta mais recorrente do canal, que é sobre o armazenamento em geladeira ou freezer, tá? Eu estive conversando com uma moça do Paraná e ela perdeu as flores porque as flores congelaram. Gente, a dica mais simples, mais... que dá certo, antes de você começar a colocar suas flores no freezer, pega uma garrafa, pede, essa daqui é pequenininha, né? De preferência uma de dois litros, no mínimo um litro e meio, sem gelo, coloca dentro do seu freezer ou da sua geladeira de manhã. À tarde, ela tem que estar fresca e não gelada. Essa daqui é a água que eu tomo, vocês percebem que ela está bem gelada, né? Dá para perceber as gotinhas aqui. A garrafa do freezer para flores não pode ficar nessa temperatura, ela não pode chegar nessa temperatura. Ela ficou só fresca? Beleza, coloca suas flores, tá? Então essa é a dica. Bom, a espuma floral, ela tem várias marcas, várias. Desde a... eu andei dando uma pesquisada, tá? Eu pagava R$ 90,00 há um ano e meio atrás, um ano e oito meses atrás. Essa de uma marca boa. Existe hoje, para ser comprado, a caixa com... eu pagava R$ 90,00 com R$ 12,24. A caixa, a mais barata, está uma média de R$ 70,00, você acha até por R$ 65,00, tá? Por que que nós floristas não gostamos dessa marca inferior? Ela é muito mais porosa. Então você corre o risco de, na hora que você for colocar a sua flor, se for uma flor pesada, ela vai quebrar, tá? Existem as top dos top, as importadas, que chega a custar R$ 200,00 a caixa. Mas essa, é... eu não vou falar o nome, mas existem as marcas ótimas, grandes marcas, que você encontra num valor bem acessível, tá? Esse tamanho aqui é o que a gente chama de tijolinho, tá? É o tijolo. Tem a mini, tem a T1, T2, T3, T4, tem de bola, tem formato de coração, tem já o formato para fazer coroa, tem cruz. Existe uma infinidade. Se você entrar em sites de embalagens, de grandes embalagens, pegar o catálogo deles de espuma floral, tem aquelas que já vem com uma rede, que são vários tijolinhos, menores do que esse, né? Para você fazer aquela cascada. Então, é... tem um monte de tipo de floral, tá? O que que a gente faz? Eu tenho um vídeo no canal, um dos primeiros, lá embaixo, é um vídeo até curtinho, que eu mostro como molhar espuma floral. Se você pegar no YouTube também, você vai ver um monte de gente mostrando, beleza, tá perfeito. Só que, normalmente, quando a gente vai fazer um vídeo para mostrar, a gente pega um recipiente, é onde a gente coloca o floral assim, tá? Helena, e se eu colocar assim, dá certo? Dá. Eu tinha um balde na floricultura, que eu deixava só para espuma floral. Eu colocava três tijolos lá. Eu usava um, eu já ia e colocava outro. Eu tinha sempre três tijolos molhados. Por quê? É rápida a absorção de água? Sim, ela é rápida. Mas, às vezes, o cliente, olha, eu tô com pressa. Você vai demorar uns cinco minutos até ela baixar, tá? Antes de molhar ela, deixa eu falar uma outra coisinha. Existe também no mercado isso daqui, que é uma base. Vê que ele tem essas... Dá pra ver, né? Ele tem essas... Esses pininhos aqui, aonde você... Eu não vou colocar, tá, gente? Aonde você coloca, aperta ele e você faz uma base para arranjo de mesa, tá? Então, dependendo do valor, isso daqui deve custar mais ou menos uns quatro, cinco reais. Dá um ótimo acabamento. Não tem perigo de molhar a mesa da onde você for colocar, tá? Você pode usar vários para fazer uma mesa comprida? Pode. Então, tá aqui um outro... Um outro objeto que a gente pode usar. Também tem vários tipos de suporte para... Base para espuma floral, tá? Tem pequenininho, tem vários, também é só buscar. Uma outra coisa. Helena, eu não quero gastar e eu preciso fazer um arranjo comprido. Eu peguei aqui um papelão porque eu não achei madeira. O que que eu costumava usar? Eu fazia muito arranjo para frente de palco, né? Então, estavam as mesas aqui em cima, embaixo das mesas tinha que ser aquele arranjo de quase dois metros de comprimento. Eu pegava... Quando você compra a flor, aquela caixa de flor, ela vem aquelas ripas. Eu usava aquelas ripas. Revestia, tá? A ripa com o celofane. Buscava sempre o verde. Colocava a espuma floral. E eu amarrava aqui. Então, você amarra uma. Vamos supor que ela está aqui. A outra vai vir mais ou menos aqui. Não precisa estar muito juntinha. Você pode dar um espaço. Que esse espaço depois você cobre com flor, tá? Como que você faz para passar um fitilho aqui e ele não cortar? Eu esqueci de pegar o fitilho, mas tudo bem. Vamos lá. Você pega um cabinho de flor e coloca aqui. Tanto você pode enfiar ele por dentro ou aqui. E aí, você passa... Na hora que você passar o fitilho, esse cabinho não vai deixar cortar. Por quê? A espuma floral, qualquer coisinha, ela corta com o dedo, ela afunda, tá? Então, esse é um truque. Eu esqueci de... Bom, aliás, eu nem tenho o fitilho aqui. Mas vamos lá. Quando você pega a espuma... Gente, eu peguei um balde aqui pequeno, tá? Eu usava normalmente aqueles baldes que a gente usa para roupa, lavanderia, aquelas coisas todas. O que você vai fazer? Você vai soltar o floral. Você não vai afundar ele, tá? Então, ele vai ficar solto aqui. E você vê que ele já está hidratando. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho. Tem algumas pessoas também que me perguntaram a respeito dessa coisa que a gente tem, né? De preservar a natureza. Sim, o floral é um material que ele é poluente, tá? Ah, Helena, eu não quero usar floral. É muito difícil, numa decoração de uma festa, você não usar ele. O que eu fazia com o resto do floral? Que às vezes você corta umas pontinhas, né? E sobravam os pedacinhos. Eu punha no fundo de vaso. Na hora de plantar, você usa ele para fazer aquela camada, ao invés de colocar aquela argila expandida. Faz um fundo, corta ela bem pequenininha, que vai ficar legal. Você não vai poluir, o vaso vai agradecer, tá? Ó, perceba que ela já hidratou essa parte. Então, se eu tivesse com... E olha a quantidade de água que ela absorve. Se eu tivesse com um vaso maior, aqui foi mais ou menos a metade, o que nós conversamos foi o quê? Dois minutos? Ok. Então, o que que acontece? Eu vou cortar ela aqui. Vou voltar a falar sobre preservação, tá? Espera um pouquinho. Na hora que você corta o floral, ó. Facinho, facinho. Uma faca. Uma faquinha de cozinha, tá? Ele tá todo molhado, ok? Agora, se eu forçar ele e enfiar aqui, eu acho que ele já tá molhado. Só que não. Na hora que você corta... Arrepia, né? Eu sei, eu sei. A metade dele tá seca. Que é justamente o centro aonde nós vamos usar a flor. Eu tinha na floricultura, quem tem floricultura, aqueles araminhos pra gente aramar rosa. Você vai enfiando, fazendo os furinhos. Gente, não façam com faca, não façam com o cabo, porque vai danificar, vai estragar, vai abrir muito aqui. Então, era aquele araminho que eu fazia isso pra poder absorver. Outro detalhe, outra dica, tá? Quando você coloca o floral inteiro, a absorção dele é mais rápida. Agora que eu cortei, ele vai demorar mais pra absorver. Eu fiz esse teste, uma vez que eu tinha que fazer uns arranjos pequenininhos, demorou mais pra absorver. Se alguém souber me explicar por quê, qual que é a mágica, qual que é o truque, pode explicar. Então, tá aí a espuma floral molhada, hidratada, tá? Então, cuidado pra você não deixar ela só na base. Então, vamos lá. A pessoa quer fazer um arranjo de flores, mas ela não quer estragar o meio ambiente, né? Ela não quer usar a espuma floral. Cadê? O que você pode? Olha, eu peguei um potezinho, tá? Dá pra ver aqui que tem durex. Eu deixei até um pra colocar aqui, pra vocês verem. Vocês vão fazer uma treliça, tá? Com o durex. Então, ele vai ficar assim. Ai, ficou até bom que eu... Vou colocar até mais um aqui, porque assim fica alto, dá pra vocês verem. Ah, maravilha! Aí, vocês vão pegar as suas flores e vocês vão colocar nesse buraquinho. É que ela tá muito alta, tá? Peraí, deixa eu cortar mais. Vocês podem fazer isso com folhagem, né? Só com a folhagem. Vocês podem fazer qualquer tipo de flor. Quanto mais os buraquinhos tiverem juntos, mais firme eles ficam, tá? Então, você viu, né? Coloquei aqui de um fininho, ele não ficou. E aí, você vai montando o seu arranjinho com essa treliça. É só colocar água no fundo e acrescentando as águas que ele vai ficando. Ó, eu não vou fazer todo agora. Ele tá caindo porque o buraquinho tá muito grande pra esse filetinho aqui. Ok? Mas ele dá certo que eu já fiz arranjo aqui, antes de mostrar pra vocês. Devia ter deixado ele pronto, né? Nem pensei nisso. Bom, enfim. Agora, as perguntas que as pessoas fizeram. A Natália. Quando monto o arranjo sem cachepô, o floral fica vazando. Dá uma dica, pois eu não quero colocar celofane. Natália, não tem como, tá? Uma dica que eu vou te dar é a seguinte. O que você pode fazer? Você pode pegar um celofane, um plástico, qualquer coisa, tá? O que que ela quis... A Natália, eu fiquei conversando com ela. Então, ela nunca é assim. Que o celofane apareça no arranjo, tá? Então, você pode pegar um celofane ou um plástico. Daqui é uma sacolinha plástica, tá, gente? O que que você vai fazer? Com as costas da faca, você vai enfiar ele aqui dentro, tá? E aí, você vem com uma tesoura, corta o excesso. O celofane ficou preso lá dentro, ó. Você enfiou o celofane, o plástico, dentro do seu floral. Gente, não tem segredo, tá? Ó, e eu tô apertando e tá vazando aqui, tá? Então, você vai ter uma base. Você pode usar um elástico pra colocar aqui? Pode, tá? Mas você vai ter o teu celofane sem aparecer. Porque depois aqui você vai entrar com as flores e ele vai tampar o plástico. Então, é uma forma de você fazer. Eu gosto de colocar, né? Eu sempre coloquei de dois a três, tá? Porque às vezes tem um furinho, a gente não percebe. Mas tá aí um truque, Natália, que eu te expliquei. E agora eu tô mostrando aqui no vídeo. Beleza? Tá? O Fernando. Quantas horas antes de fazer o arranjo, devo colocar o floral pra hidratar? Alguns minutos, tá? Não demora muito, não. É aquilo que eu expliquei bem no comecinho. Eu esqueci que tinha essa pergunta do Fernando. Mas já tá respondida, Fernando. Alice. Sobrou floral molhado e eu guardei. Quando fui pegá-lo, ele estava mofado. Me ajude. Me ajude. Outra dúvida. Posso reutilizar o floral? Pode. O que que acontece? Eu molhei esse floral. Se eu guardar ele, dependendo do local que eu guardar, sim, ele vai mofar. Ah, então eu perdi o floral? Não. Você vem, vamos dizer que ele tá mofado. Você vem com uma faquinha e corta como se estivesse cortando um pão. Então, você tira uma fatiazinha fininha e o resto ele vai tá ótimo pra você trabalhar. Quem tem floricultura não precisa se preocupar com isso. É como eu falei, eu deixava já os florais, trocava a água, né? Sempre que necessário, porque a água vai ficando verde. Ele vai soltando esse pozinho dele, né? Então, eu trocava, deixava sempre a água limpa e ia deixando o floral ali. Às vezes, a água abaixava, eu não percebia. Realmente, esses de cima, ele ficava meio mofadinho. Eu fazia isso daí e só. Quanto a reutilizar o floral, pode? Claro que pode. O que que acontece? Vamos lá. Quando você espeta, você espetou, você fez um furo, certo? Aí você vai fazendo teu arranjo e vai fazendo esses furinhos no seu floral. Beleza? Então, tá ali todo furadinho. Você tirou, ele vai ficar, lógico, né? Aqui eu só coloquei três florzinhas, ele vai ter alguns furos. Eu não aconselho você reutilizar pra fazer um arranjo grande. Vamos dizer, um arranjo de altar, de casamento. Mas se você for fazer um arranjinho pequeno, dentro de um cachepô, não tem problema nenhum. O que que você tem que observar? A quantidade de furo, se vai ser o ideal pra as flores absorverem as águas. Porque quanto mais velho o floral mais usado, a florzinha pode ficar ali dentro meio balançando e você não perceber. Por exemplo, ó, essa daqui, ela é fininha, tá? Vou pegar essa outra aqui. Olha a diferença desta daqui para esta. Então, eu vou espetar no floral. Opa! Foi muito. Olha o buraco que fez. É que eu enfiei muito, tá, gente? Mas, enfim. Então, olha o tamanho dos buraquinhos pequenininhos e você vai furando o floral com azul. E isso que é um crisântemo, hein, gente? Olha o jeito que fica. Agora, imagina se você for fazer um arranjo com girassol. Ele deve ser mais ou menos... Não, é até maior, tá? Do que isso. Se for o girassol grande, vai ficar um buraco enorme. O do girassol, normalmente, ele vai ficar aquele buraco redondo, tá? Ele vai ficar mais ou menos isso daqui. Aí, se você vem depois com uma florzinha, aí você não vai usar esse lado aqui. Não, eu vou virar e usar esse lado, tá? Então, eu vou e espeto aqui, tá? Pronto, espetei. Olha que bonitinha a minha florzinha. Só que se você olhar, ela tá solta. Ela tá presa só aqui em cima. E aqui ela não está pegando floral. Ou seja, essa flor vai durar menos, tá? Então, quem que foi? Alice? Foi Alice que perguntou. Então, Alice, tem que tomar cuidado, tá? Deixa eu pegar uma média aqui. Outra coisa. Vamos dizer que você espetou a flor aqui. Ah, não, mas eu não quero ela assim. Eu quero ela mais torta. Agora, não façam isso. Não rasguem o floral. Ele vai fazer com que sua florzinha fique balançando. Você colocou aqui, não, não é aqui que eu quero, tira e coloca de lado, tá? Não tentem arrumar a flor trazendo ela do floral pra cá. Olha o risco que ele faz. Isso daqui vai fazer com que sua flor balance. Beleza? Ah, outro detalhe, né? Eu comprei essas florzinhas no mercado. Percebe que elas estão amarelinhas? Se isso acontecer, gente, tira essas pétalas, tá? Não deixa essas pétalas marrom. Pode acontecer? Pode. A flor é velha? Não necessariamente. Às vezes queimou, às vezes pegou água, tá? Dependendo da flor. Então, você vai tirando pra ela ficar bonitinha assim, tá? Pra ela não ter um aspecto de flor velha, de flor estragada. Vamos lá. Fundo de vaso que eu já falei, a Carol. A Carol perguntou. Existe uma técnica ou maneira correta de usar o floral? Você pode demonstrar? Acabei de demonstrar, Carol. Aliás, foi você que me inspirou, tá? Esse vídeo. Aí ela fala da natureza, porque eu expliquei pra ela, né? Desse truque da florzinha, tá? Eu tava com umas outras flores aqui, com galho maiores. Aliás, não era nem flor, era folhagem, tá? E eu resolvi deixar isso daqui. Então, presta atenção no tamanho desse furo aqui, tá? Pra ela não ficar balançando, ó. Ela tem muito espaço aqui. Então, eu tenho que utilizar várias ou menor. Se eu utilizar menor, quer ver? Eu posso fazer um arranjo com as flores menorzinha. Mais rente aqui, tá? Mas eu consigo, sim, fazer maior. Eu vou ver se eu faço e deixo na capa do vídeo esse arranjo e o floral. É, vou deixar isso. E outra coisa, muitas vezes, quando você vai comprar flores, você recebe, às vezes, não dessa marca, tá? É um pozinho que tem aqui. Olha, tá até aberto aqui. Esse pozinho, o que que você vai fazer? Você vai dissolver esse pacotinho em um litro de água, que ele vai fazer com que a água tenha mais oxigenação, vamos dizer assim. Porque muita gente me pergunta, eu posso pôr açúcar, eu posso pôr cloro, eu posso pôr gelo? Cuidado com essas coisas. Se você não tem costume de fazer, o açúcar, ele pode milar a água. A candida, né? A água sanitária, ela pode matar a flor. Então, tem uma quantidade muito certa. São gotinhas. O açúcar é uma pitada. O gelo você pode usar tranquilamente, principalmente no verão, que a água, a flor gosta de água fria. Ela segura mais. Não, mas eu quero que ela desabroche. Água natural também que dá certo. Ok? Gente, eu fiquei meio afastada esses dias, por conta de alguns cursos, algumas coisas que eu tava fazendo. Mas tô de volta. Deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário. A sugestão de tema que você quer, pra eu continuar fazendo esse vídeo. Tá bom? Eu sou Helena Borges, sou fundadora da Estilo Flores, consultora na área floral. Aguardo você em outros vídeos. E eu vou gostar muito da sua sugestão pra um novo tema. Até lá, pessoal.